Por gentileza podemos ficar sentados, duas horas e cinquenta minutos para o sermão. Está certo Paulo? Tranquilo? Queridos irmãos e irmãs, na mesma fé em Jesus Cristo primeiro, gostaria de iniciar esta homilia ou este sermão desejando a todos vocês um Feliz Natal. Feliz Natal para vocês. Feliz Natal. Obrigado, dê uma linda salva de palmas para Jesus Cristo então. Não tivemos a oportunidade de estarmos juntos neste Natal, mas ainda é tempo de Natal, estamos celebrando a oitava de Natal. A igreja ainda celebra o Natal por esses dias, desde o dia 24 até o dia 6 de janeiro. A minha avó me ensinou que o Natal só acaba no dia 6 de janeiro, que é o dia de Santos Reis. Lá na roça, no interior do país, do nosso Brasil, em Minas, no Nordeste, começa no dia 24, as famosas folias de reis, que saem de casa em casa, cantando os hinos de reis, até o dia 6 de janeiro, aonde celebramos a festa da Epifania. Epifania, palavrão, não é? Epifania significa a festa da manifestação do Senhor. Esta data celebraremos no dia 6 de janeiro. Então, como temos tempo, queria iniciar este sermão desejando a vocês esse Feliz Natal, e que vocês continuem celebrando esta festa bonita, não somente até o dia 6, mas todos os dias do ano de 2019, que promete para nós muitas coisas boas, com a graça de Deus. Muito bem, vamos ver o que Jesus tem a nos dizer hoje, através das leituras e da liturgia que a igreja nos oferece. Hoje, celebramos a festa da Sagrada Família. Eu penso que é providencial esta festa, sobretudo nestes dias em que nós estamos celebrando o Natal, e quando se fala de Natal, a gente logo pensa em algumas coisas. O que é que te faz lembrar o Natal? Presente, menino Jesus, festa, comida, bebida, família, o que é mais que te faz lembrar o Natal? Falei tudo? Jesus, falei. Presentes, falei. Comida, bebida, festa. Tudo isso só acontece se tivermos uma família. Eis um dos temas mais complicados de abordar hoje. Toda a liturgia da igreja no mundo, no dia de hoje, está falando sobre a família. E não é só a igreja ou o Padre que fala, é Jesus que fala, é Deus que fala. É a Palavra de Deus, é o Espírito Santo que através da Palavra, nos fala sobre a importância da família. Família é tudo igual, só muda de endereço. Os mesmos problemas que eu tenho na minha família, todos vocês têm. Na nossa família, temos problemas do pai com a mãe, do marido com a mulher, do filho com o pai, do filho com a mãe, do gerro com a nora, do sogro da sogra e assim sucessivamente. Gente, verdade ou mentira? É tão verdade que vocês falaram com tanta força, viu? Verdade ou mentira? É verdade. Quem é que não tem problema na sua casa? Quem é que não tem problema na sua família? Quem é que não tem problema na sua vida? Todos nós temos. E repito, os problemas são todos iguais. Não pensem vocês, queridos, que porque numa família tem um padre ou tem um pastor, esta família é perfeita. Não se engane, talvez seja mais imperfeita. Não pensem vocês, meus queridos, que porque alguém da sua família, seja o seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher ou seus filhos, participam das missas todos os domingos que esta família é perfeita. Não se engane que pode ser menos perfeita ainda. O fato é que nós temos plena consciência de que nós temos problemas na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. O mais triste é que nós cometemos os mesmos erros, todos os dias, todas as semanas, todos os meses e todos os anos. E não queremos escutar a palavra de Deus, que é a receita da nossa felicidade. Eu não preciso dizer muitas coisas para os senhores nesta noite. A palavra de Deus está muito clara. Olha só o que diz a primeira leitura. É o livro do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai, alcança o perdão dos pecados. Isso é muito sério. Evita cometê-los. E será ouvido na oração cotidiana. Isso é quem honra o seu pai. Quem honra, quem respeita a sua mãe, é como alguém que a junta tesouros. Quem honra o seu pai, terá a alegria com seus próprios filhos. E no dia em que ele orar, será atendido. Quem respeita o seu pai, terá a vida longa. Quem obedece ao pai, é o consolo da sua mãe. E termina a leitura dizendo o seguinte. Meu filho, filhos. Ampara o teu pai, a tua mãe na velhice. Não lhe causes desgosto. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Procura ser compreensivo com ele e com ela. Não o humilhes em nenhum dos dias da sua vida. Sabe por quê? Porque a caridade feita ao teu pai e a tua mãe, diz a palavra, não será esquecida. Mais ainda, além de não ser esquecido a caridade que você, filho, faz para o teu pai e para a tua mãe. Vai servir para reparar os teus pecados. E no dia da justiça, será para a tua edificação. Pode aplaudir essa palavra. Que coisa maravilhosa, hein? Se nós que somos filhos, colocássemos em prática o que nós acabamos de escutar. Eu vou dar uma penitência hoje para todos vocês. Levem o folheto para as suas casas. Fotografem a primeira leitura. E ao invés de vocês ficarem mandando essas porcarias pelo WhatsApp. Mande de presente para os seus contatos esta leitura. Manda para o seu filho. Manda para a sua filha. E diga assim para eles, aqui está a palavra de Deus, meu filho, minha filha. E a felicidade, a receita da felicidade para você ter um ano bom. Para você ter um feliz ano. Para você viver bem em 2019. Não do jeito que você viveu em 2018. Tem pessoas que dizem para mim, padre. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Eu dou um passo para frente, dez passos para trás. Minha vida é uma desgraça. O que será que está acontecendo comigo? E aí você vai cutucando, cutucando e conversando e conversando. Daqui a pouco a pessoa te diz. Eu estou há dois anos sem falar com meu pai. Eu estou há tantos anos sem falar com minha mãe. Eu estou obrigado com meu pai. Tem filho que fala com orgulho. Eu estou brigada com minha mãe. Por isso que a tua vida não vai para frente. E quem está dizendo isso não sou eu não. É a palavra de Deus. O que nós acabamos de ler e de escutar? Que Deus honra o pai nos filhos. Que quem honra o seu pai, quem respeita a sua mãe. Tudo o que ele pedir, ele será atendido. A sua oração será atendida. Uma vez atendi uma jovem em Brasília. Que me disse assim. Padre, eu rezo, rezo, rezo e eu não consigo. O que está acontecendo comigo? E aí nós sentamos e começamos a conversar. Daqui a pouco ela me disse que estava doze anos sem falar com o pai e com a mãe dela. Que moram lá no Nordeste. Aí eu abri esta palavra para ela. Vem aqui. Que eu vou ler para você uma palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 3. Olha o que diz aqui minha querida. Que o dia que você honrar o seu pai e a sua mãe. A sua oração cotidiana. Ou seja, a sua oração do dia a dia. Vai ser ouvida. Quem respeita o seu pai e sua mãe tem a vida longa. Diz a palavra. Quem ampara o seu pai e a sua mãe na velhice nem se fala. Além de você não ser esquecido pela caridade que faz. Ainda vai servir para poder perdoar os seus pecados. Olha que maravilha isso. Que bom se todos nós que somos filhos entendêssemos esta palavra. Mas que triste saber que muitas de nossas famílias estão destruídas. Pelo orgulho. Pela falta do perdão. Pela falta do amor. Que pena que muitas de nossas famílias estão destruídas por causa do nosso maldito dinheiro. Essa semana escutei de um funcionário meu. Uma frase que muito me chamou a atenção. Ele disse para mim. Padre. O meu pai dizia. Que quem tem dinheiro não tem família. E é a mais pura verdade. Porque quanto mais dinheiro. Quanto mais poder. Quanto mais sucesso. Menos família. Menos amor. Menos caridade. Menos perdão. Por quê? Porque o mal. Vai invadindo as nossas casas e as nossas vidas. E vai destruindo as nossas famílias. Quantos e quantos filhos que não se falam. Os irmãos que não se falam por causa da herança que o pai deixou. E que foi mal dividida. Dinheiro. Quantos e quantos pais que não falam com os filhos por causa da herança. Dinheiro. Tudo por causa do maldito dinheiro. Até quando vamos continuar assim. Famílias destruídas. Tem o tio que não fala com a tia. Ou a tia que não fala com o tio. Ou o irmão que não fala com o irmão. Você vai ver por quê? Por causa do dinheiro. Pegou emprestado. Não pagou. Aí virou a confusão. Coisas que acontecem no nosso dia a dia. Na nossa família. Meu irmão. Minha irmã. A nossa família. É o maior bem que Deus nos deu. É o maior bem que nós podemos ter. É a maior herança que devemos ter. E infelizmente nós estamos deixando de lado. E o diabo está destruindo a nossa casa. Destruindo a nossa família. Quando não entra de um jeito. Entra do outro. Até quando você que é pai e que é mãe. Vai permitir que isso aconteça. Eu estava falando agora do filho. Preciso falar também do pai e da mãe. Porque a primeira leitura é a receita dos filhos. Vamos agora para a receita dos pais. Olha só. Está na segunda leitura. Vós sois amados por Deus. Por isso. Revesti-vos de sincera misericórdia. Bondade. Humildade. Mansidão. Paciência. Tudo isso é para os pais. Aí o pai e a mãe dizem. Eu não aguento mais minha filha. Eu não aguento mais meu filho, padre. Porque a minha filha está assim. O meu filho está assado. Para você, pai e mãe. Revesti-vos de sincera misericórdia. Bondade. Humildade. Mansidão. Paciência. Tem que ter paciência. Não tem jeito. Mas é difícil, padre. O senhor sabe como é que é difícil. Eu sei que é difícil. Porém, a palavra de honra é uma palavra que todos nós conhecemos. Suportai-vos uns aos outros. Eu sei que é difícil. Mas a receita é, tem que suportar. Palavra de Deus. Suportando-vos mutuamente. Se você tem queixa contra o outro. Assim como o senhor vos perdoou. Também vós deveis perdoar. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros. Como é bonito a gente ouvir esta frase. Recebemos nos whatsapps da vida um monte de mensagem bonita. Tem que amar. Tem que perdoar. Tudo isso é muito bonito. E é mais bonito ainda que, se ao invés de nós mandássemos para os outros. Nós mesmos vivenciássemos aquilo que estamos mandando para o outro. Você enche o seu grupo de amigos. De um monte de mensagenzinha. De amor. De perdão. De felicidade. Mas você mesmo não vive isso. E se você não vive isso, meu irmão. Se eu não vivo. Se nós não vivemos. Somos hipócritas. Disse Jesus. O que é o hipócrita? É aquele que é limpo por fora. Que é bonito. Que vem para a igreja. Que a pessoa olha assim. Nossa, como aquele fulano é bom. Como aquela fulana é boa. Mas vira as costas. Sai da igreja para fora. É um cão chupando manga. Nossa, como o Eduardo é uma pessoa boa. Né, padre? Aquele homem que transmite lá a missa. Na igreja, na mídia. A mulher dele vem e me diz. Padre, ele é um cavalo em casa. É. Não, não é você que estou falando. Estou só dando exemplo. Está bom, Eduardo? É. Ele é um cavalo. É um grosso. Essa educação. Como é triste quando você encontra com um jovem. Aí o jovem diz para mim. Padre, eu não vou para a missa não. Por que você não vai? Não, porque meu pai e minha mãe vão para a missa todo domingo. Chega em casa quase um matando o outro, padre. Que triste. Que feio. Isso não é cristão. Isso é hipocrisia. Isso é mentira. Amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações. Que a palavra de Cristo habite em vós. Ensinai uns aos outros. Mas ensinai com sabedoria. Tem pai e tem mãe que ainda não aprendeu a ensinar os seus filhos com sabedoria. Como é que se ensina com sabedoria. Sabedoria não é grosseria. A minha avó me ensinou um dia uma vez uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ela disse para mim assim. Meu filho, o burro a gente pega com milho e não com cabresto. Se você for lá no pasto pegar o burro com cabresto, não tem um homem que consegue colocar um cabresto no burro. Porque ele vai te dar coice. Ele vai voar em cima de você. Como é que você faz para pegar o burro? Leva um balde de milho. Quando você chega com um balde de milho, enquanto ele está comendo o milho, você põe o cabresto. Isso é sabedoria. Não adianta o pai e a mãe virem com grosseria. Por que eu vou te bater? Por que você não presta? Por que você é isso? Por que você errou? Por que a culpada é você? Não adianta, isso não vai resolver. Olha lá o que diz o finalzinho da segunda leitura. que nós também não podemos e não devemos intimidar os nossos filhos. Está lá. Olha aí. Pais, não intimideis os vossos filhos para que eles não desanimem. Aí o filho chega no pai e diz, pai, quando eu crescer, eu vou fazer faculdade e vou ser médico. Aí o pai diz, você, você é um vagabundo. Você não gosta de trabalhar. Você não gosta de estudar, aí desanima o coitado. Não é assim que se educa o filho. Não é assim que se anima. É a palavra de Deus. Talvez vocês possam estar olhando para mim e dizer, mas quem é esse padrezinho aí que está me ensinando a ser pai? Me ensinando a ser mãe? Eu não estou te ensinando a ser pai nem mãe. Quem está ensinando é a palavra de Deus. Você veio para a igreja. Você veio para a missa. Acredito eu que você e que todos nós viemos também para aprender. E esse é o momento de aprender. Aprender na maior e na verdadeira e na melhor escola da vida que é a igreja. Com o melhor professor que é Jesus Cristo. Que através da sua palavra nos ensina. Ensinai e admoestai. Ele está nos admoestando. Nos ensinando. Então, queridos pais. Não intimideis os vossos filhos. Porque senão eles vão desanimar. Quantas vezes que eu já vi pai fazendo isso. O filho chega todo empolgado. Ih, você preguiçoso do jeito que você é. Ih, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum não. Quer dizer, o filho chega, você tem que fazer o quê? Empolgar. Incentivar. Isso mesmo, meu filho. Vai dar certo. Você consegue. Você é inteligente. Pai, eu vou fazer um... Como se chama? Concurso? Vou prestar um concurso. Vá, meu filho. Que Deus te abençoe. Eu vou rezar por você. Estuda essa semana que você vai conseguir. É assim que se faz. Você anima. Isso é ter sabedoria. Agora. Diz aqui também. Que os maridos têm que amar as vossas esposas. E as vossas esposas também. Devem amar os vossos maridos. O filho que cresce. Vendo o seu pai e sua mãe se pegando. Se matando. Brigando. O que vai acontecer com ele quando ele crescer? Quando ele casar? Quando ele ter mulher? Quando ter filho? Quando ter esposa? Quando ter marido? Vai o quê? Vai fazer tudo aquilo que viu. Na sua infância. O que o seu pai e sua mãe fez. Então o pai e a mãe. O marido e a mulher. Deve ser o exemplo na casa. É por isso que nós estamos celebrando hoje. A Sagrada Família. A Sagrada Família. É o exemplo. É Jesus. Maria. E José. Os três. O que que faziam os três? José. Trabalhava no seu silêncio. Maria. Escutava. Guardava tudo no seu coração. Diz aqui o Evangelho. Sua mãe. Conservava no coração todas as coisas. Esse é o papel da mãe. Conservar no coração. E com sabedoria. Administrar as situações. Na sua família. Na sua vida. José. José sempre acompanhando a sua esposa. O marido sempre do lado da mulher. E o filho fazendo o quê? Obedecendo. Jesus crescia em sabedoria. Em estatura. E graça diante de Deus e dos homens. Porém. Com seus pais e Nazaré. Ele era obediente. Aqui eu quero terminar. Falando sobre a obediência. Eu não conheço. Nenhum filho. Que tenha desobedecido. Seus pais. Na vida. E que tenham se dado bem. Se vocês conhecem. Por favor. Me apresente. Eu vou fazer 13 anos de padre. Por pior que tenha sido. A relação do seu pai. Da sua mãe. Com você. Meu irmão. Minha irmã. Não conheço. Nenhum filho. Ou nenhuma filha. Que tendo desobedecido. Seu pai e sua mãe. Tenha se dado bem na vida. Não conheço. O dia que vocês souberem. Me apresente. Por outro lado. Eu conheço. Eu conheço muitos filhos. Que até hoje. Coloco em prática. Esta primeira leitura. Honra o seu pai. Honra a sua mãe. Respeita a sua mãe. Respeita o seu pai. Ampara o seu pai. Sua mãe na velhice. Tenha paciência com ele. Com ela. Conheço vários filhos. Que se procedendo assim. São felizes. São realizados. Tudo que ele empreende. Prospera. Talvez. Você tenha vindo hoje. Nesta igreja. Nesta catedral. Talvez você está me escutando. De qualquer lugar do Brasil. Ou do mundo. E você sintonizou aqui. Porque você precisava escutar isso. É preciso. Amar. E respeitar. E obedecer. Os seus pais. Porque eu tenho certeza. Absoluta. Que todos os pais. E todas as mães. Só querem o bem dos seus filhos. Não conheço também. Nenhum pai. Nenhuma mãe. Que tenha discutido. Brigado. Ou não aceitado. Alguma situação do seu filho. Por uma questão de orgulho. Ou de ignorância. Muitas vezes. Os nossos pais. Brigam conosco. Porque nos amam. Porque só briga com você. Aquele e aquela que te ama. Quem não te ama. Não está nem aí com você. Deixa rolar. Que se dane. O problema é dele. O problema é dela. Não. O problema é nosso. O problema do filho. É também o problema do pai. O problema do pai. É também o problema do filho. O problema da família. É também. O problema. Da família. E termino aqui. Citando. Um belíssimo texto. Do Papa Francisco. Que eu tenho certeza. Que resume. Tudo isso. Que nós acabamos de falar. E escutar. O Papa Francisco. Escreveu este lindo texto. Dizendo. Que não existe. Família perfeita. Não temos. Pais perfeitos. Não somos. Perfeitos. E não nos casamos. Com uma pessoa perfeita. E nem temos. Filhos perfeitos. Nós temos. Queixas uns dos outros. Nós decepcionamos. Uns aos outros. Por isso. Não há. Casamento. Saudável. E nem. Família saudável. Sem o exercício. Do perdão. O perdão. É vital. Para a nossa. Saúde emocional. E sobrevivência. Espiritual. Sem perdão. A família. Se torna. Uma arena. De conflitos. E um reduto. De mágoas. Sem perdão. A família. A adoece. O perdão. É a limpeza. Da alma. A faxina. Da mente. Quem não. Perdoa. Não tem paz. Na alma. E nem comunhão. Com Deus. A mágoa. É um veneno. Que intoxica. A alma. Que intoxica. A alma. E mata. Guardar mágoa. No coração. É um gesto. Autodestrutivo. Ou melhor. Autodestrutivo. Você se autodestrói. Destrói. Muitos de nós. Estamos morrendo. Com doenças. Que não sabemos. Nem que tipo de doença. Temos. E quando vamos analisar. É porque. Mágoa. Falta do amor. Falta do perdão. Quantas pessoas. Que vão ao médico. Que está com dor aqui. Dor ali. Com problema aqui. Com problema ali. Dor no estômago. Dor aqui. E o médico. Faz exame. Padre já fiz um monte de exames. Mas não dá nada. Porque o exame. Que você precisa fazer. Meu irmão. É o exame de consciência. É o exame do coração. Não adianta tirar sangue. E mandar para todos os laboratórios. Que vai dar tudo negativo. O exame. Que precisa ser feito. É o exame. Do seu coração. E da sua mente. Porque quem guarda a mágoa no coração. Vai se autodestruindo. Quem não perdoa. Diz o Papa Francisco. Adoece fisicamente. Emocionalmente. E espiritualmente. É por isso. Que a família. Precisa ser lugar de vida. E não de morte. Precisa ser um território de cura. E não de adoecimento. Precisa ser o palco de perdão. E não de culpa. Porque o perdão. Traz alegria. Aonde a mágoa. Produziu tristeza. O perdão cura. Aonde a mágoa. Causou a doença. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Crença.